Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included da nossa base do desafio Hardcore Plus, e aqui a maioria das lagalartas já estão aqui onde deveria estar, está tudo tranquilo, a velocidade está até diminuída, vamos ver se tem algum duplicante bom aqui para a gente, logo no início do episódio, não tem nada na impressora para imprimir, 11 de agricultura, muito bom, gostei, venha, agricultura não é uma habilidade muito fácil de upar não, olha o João Vitor, valeu João, obrigado mano, o João é um dos inscritos mais antigos do canal, ele não é um dos membros mais antigos, mas o João está ali nos 100 primeiros inscritos do canal, e atualmente agora ele é um membro, Então o cara é brabo mesmo, das antigueiras mesmo, muito das antigas, vamos lá, obrigado João, deixa eu ver aqui o que eu vou aprontar, então eu estava pensando aqui em algumas coisas, dá para melhorar isso aqui, se a gente fizer o seguinte, por exemplo, eu coloquei aqui para armazenar a nafta, como sobrou esse espaço aqui do lado, eu não preciso desse espaço aqui, eu posso desmontar tudo isso aqui, certo? Desmontar, e aí eu posso pegar, como isso aqui não transfere temperatura, né, esse neutro aqui, ele não transfere temperatura, então se eu jogar para cá o enxofre, já resolve o meu problema, vamos acelerar o jogo aqui, que está, está muito lento, Ah, espera aí, deixa eu arrumar aqui o João aqui, deixa eu ver já que ele se fiou, esqueci desse detalhe, né, quando o cara chega novo aqui, tem que dar uma atenção especial, cadê ele? Travar a câmera, tá, ele está no telefone, já chegou, já fofocando, vamos arrumar aqui as portas aqui para ele, ele não pode sair, ele sempre vai no último, né, o duplicante que entra mais recruta, sempre vai lá para baixo, o Leonardo, ele está liberado porque ele tem velocidade, não é? Não lembro, espera aí, deixa eu ver o Leonardo aqui, que eu aprontei com ele, Ah, tá, o Leonardo é, não importa porque ele é, ele não vai sair lá de dentro, então o João é proibido de sair daqui, deixa eu já aproveitar e colocar o Leonardo também, e aí copiar as configurações para essa porta e para essa porta, pronto, certo? E aí o resto é de boa, o resto está tranquilo, deixa ele trabalhando na base por enquanto, vamos dar um pontinho para ele aqui de carregamento, aqui ó, carregamento melhorado e um chapéuzinho aí de carregamento, Beleza, os escravos do sono, continua lá, não é o tanto de água que tem aqui em cima ainda, 75 graus, então eu estava pensando aqui o seguinte, eu posso remover isso aqui, essa porta aqui eles não estão vindo remover porque eu proibi esse acesso, e aqui eu posso fazer o seguinte, ó, esse cara aqui ele consegue alcançar até essa ponta aqui, ó, eles vão remover tudo aquilo, isso, remove lá em cima, aí, vou remover essa escada aqui também, A temperatura aqui está sendo baixando aqui, está sendo a fogo, né? Está baixando aqui aos poucos, vamos baixar mais a temperatura aqui outra vez, vamos repetir aqui o esquema, puxa aqui, puxa aqui, e dá um pierce aqui, aí, pronto, para voltar a baixar a temperatura aqui de novo, né, dessa área aqui, porque agora a água ainda está encostando aqui, mas tem cada vez menos água, está diminuindo aos pouquinhos, já já essa área de baixo fica ali, só que a temperatura aqui ainda está muito alta por causa da água, vou cancelar aqui, senão eles vão vir construir os dutos, então, esse cara aqui alcança aqui, ó, então todo o enxofre eu posso jogar aqui com esse cara aqui, ó, por exemplo, só tem um detalhe, né? Nessa posição que ele está, ele vai aquecer até quebrar, eu teria que passar em cima dele aqui uma daquelas pontes de, para trocar a temperatura, e aí o outro eu posso colocar aqui, ó, posso desmontar esses dois blocos, né, porque esses blocos de alumínio aqui são para ter alta condutividade mesmo, a gente vai trocar esse esquema aqui, aí para esse cara aqui não ficar sofrendo, a ação da temperatura, eu vou colocar um painel de condução nele aqui de alumínio, ele vai ficar nessa posição, ah, não dá para pôr por causa do cano, né, isso é muito ruim, mano, isso é muito ruim, vamos dar um clears, peraí, é aqui, né, aqui, isso, e aqui, e aí eu coloco agora o painel de condução, não dá, mesmo assim eu tenho que desconstruir, né, é, enquanto eu não desconstruir esse cano aqui, vou construir aqui, isso, garoto, agora põe um painel de condução de alumínio aqui para trocar a temperatura com esse cara, vou melhorar isso aqui, né, ficou bom no episódio passado, mas a ideia é exatamente essa, você vai fazendo as coisas, você vai melhorando as coisas que você vai fazer, até chegar no ponto que você fala, pô, agora ficou bom mesmo, esse aqui vai ser de aço e pode ficar dentro aqui do petróleo, certo, e esse cara aqui, ele vai ser o responsável por levar, de fato, o material embora, se eu colocasse um dispensador automático, eu não precisaria fazer isso aqui que eu vou fazer agora, o problema do dispensador automático é que ele tinha que alcançar, eu acho que o material vai ficar dentro do neutrônio, e ele vai ficar tentando jogar toda hora para dentro do dispensador automático, porque ele vai estar no mesmo range, então vai ter que ser assim, para não ficar fazendo firula de automação, esse aqui vem para cá, e uma saída aqui, e uma saída aqui, e aqui, beleza, já voltou ao normal, já deve estar resfriando aqui embaixo já de novo, vamos ver, aí, é isso que eu quero, porque aí a temperatura acaba passando para cá, para baixo também, vai demorar um pouquinho, porque essa bomba aqui está tirando de 10 em 10 quilos, mas estava uma tonelada, agora já está 875 quilos, a bomba se vira muito bem, ela remove 6 toneladas por ciclo, ela consegue remover 6 toneladas de água, ou seja, 6 blocos de água desse aqui por ciclo vai embora, aqui pode ser 9, certo, beleza, o problema aqui é o seguinte, que ele vai alcançar, e ele vai alcançar esse, esse cara aqui também, se eu colocar um dispensador, espera aí que eu vou arrumar isso aqui, não é assim não, na verdade, acho que eu posso até tirar esse aqui, aquele ali dentro da água, ok, e esse aqui sai fora, acho que dá para fazer assim, já está abaixando a temperatura, abaixa muito rápido, o resfriador aquático é muito forte, certo, e aí é o seguinte, eu vou controlar a temperatura agora aqui, para liberar o, nem precisava do painel de condução, agora já foi, eu vou colocar um sensor aqui, assim, e esse sensor, ele vai medir a temperatura, e aí toda vez que a temperatura passar, de um certo ponto, vai desligar essa bomba aqui, e para eu entrar aqui, o que eu preciso fazer, botão de petróleo, ixi, deixa eu jogar esse petróleo aqui para baixo, senão ele vai me zoar, tem quantos, tem bastante, deixa eu abrir aqui, para jogar esse petróleo lá para baixo, certo, vou perder acesso, aquele chumbo ali em cima, então em vez de abrir aqui, abre aqui, Marcelo, aí vai embora todo esse petróleo aqui para baixo, aí não vai cair, bom, e aqui eu vou colocar um sensor térmico, nesse ponto, e aqui, enxofre, beleza, porque aí ele vai trocando temperatura já, e aí o enxofre que está ali dentro, vai baixando a temperatura bem devagarzinho, ele troca, mas troca bem devagarzinho, pode ver, mas vai trocando, já vai resfriando uma tonelada de enxofre aqui dentro, vai chegar um momento que vai ter uma tonelada de enxofre aqui na temperatura correta, já resfriou demais aqui, certo, então aqui agora, a gente liga de volta aqui, dá o PLEARS aqui, e o PLEARS aqui, tá, é só até estabilizar essa temperatura aqui dentro, foi que estabilizou aqui já era, pronto, agora posso quebrar aqui, não, senão eu perco o acesso lá para cima, acabei de falar, e vamos entrar aqui, aqui, e aqui, e aqui, esse cloro vai me atrapalhar se entrar aqui, não, porque aqui é hidrogênio, né, é, aqui é hidrogênio, é só para construir aqui o cabo de automação, acelerar aqui essa construção, e aqui toda vez que a temperatura ficar abaixo de 50 graus, vou colocar, 45 graus, 45 graus, aí a bomba pode jogar para cá o material, aqui no caso, só falta o cano agora, porque eu tinha desconectado o cano manualmente, pronto, agora está automático, agora a entrega do petróleo aqui, do enxofre aqui é automática, já voltou de novo a nascer os pés de lagar fruta, muita lagar fruta agora, vai sair praticamente tudo junto, certo, eu acho que se eu já levar alguns lá para baixo, porque tem muitos aqui em cima, né, vou pegar aqui, laçar um, dois, eu podia fazer a entrega direta, vacilei, tem a opção de fazer a entrega direta agora, é que eu preciso me acostumar ainda com isso, posso só mover a criatura, agora, vamos mudar aqui, que eu acho que está para quantas criaturas aqui, está para duas, vamos aumentar para três, qual que é o problema disso aqui, o problema é que ele não está contando, essa área aqui, isso é um erro, para eu aumentar essa área aqui, eu preciso diminuir essa, porque o que conta, eu tenho que tirar isso aqui, não é assim, pode tirar, ele pode tirar, porque tem que encontrar a área inteira, e aí eu consigo diminuir os blocos aqui, está vendo, eu consigo diminuir um bloco aqui, outro aqui, e outro, esse aqui não precisa tirar, é só dois blocos, aqui é um, dois, três, e aí a sala volta de novo a ser, uma estufa, não? Não, faltou três blocos, ué, ah, está, por causa do, está certo, espera aí, aqui, e agora, não tem espaço para diminuir mais, ai, caramba, está 96 cravado, e eu não tenho mais como diminuir, estava 96 cravado, como é que ficou? 98, falta dois blocos, eu consigo baixar isso aqui, um, e aí não adianta nada, porque isso aqui passa a ser bloco, não adianta nada, bom, por enquanto eles não estão fertilizando, né, então por enquanto eu vou deixar assim, tá, por enquanto eu vou deixar dessa maneira aqui, desmolto aqui só, certo, e aqui já fica no limite já de criaturas, agora tem que esperar a par de baixo, vamos ver como é que está aqui, ok, o certo mesmo era eu passar esses canos aqui para baixo agora, para começar a esfriar essa par de baixo, aqui, e aí dá o clears aqui, esse é o correto, e aqui agora só tem água normal, 74 graus, vamos ver qual que é o impacto que ela está causando aqui, temperatura na base, aqui já estava quente mesmo, por causa da turbina, mas agora chegou no limite, agora chegou no limite mesmo aqui de temperatura, porque não tem mais água vindo daqui de baixo, a água que resfriava ela era essa aqui, se eu plugar esta água, aqui, a ponte vai ter a prioridade, peraí, deixa eu ver se eu só dou um playerzinho aqui, na verdade ela vai tentar jogar para cá, peraí, deixa eu remover essa ponte, vai fazer um vaporzinho aqui, mas acho que vai ser coisa rápida, vamos ver se vai chegar a quebrar realmente o cano, até não passar mais, porque aqui, essa água aqui vai quebrar o cano, vai quebrar, vai quebrar, ah, não quebrou, pronto, aí, agora as turbinas voltam a funcionar, e eu aproveito a temperatura daquela água lá, certo? Vamos ver, certinho, por que que essa, ah, tá, essa água está indo para a base, ok, e o excedente está vindo para cá, ele para, e aí quando ele para aqui, ele vai para o meu armazenamento infinito, perfeito, gente, é isso, aí, todas as turbinas funcionando, eu aproveito essa temperatura aqui, agora vamos ver aqui, o que que eu preciso ajustar, é, eu tenho que plugar esse cara aqui de volta, desplugar esse aqui, como a água não vai chegar a zero graus, então eu posso usar essa água aqui, para, unir os espaços que faltam, micro, né, micro gerenciamento, o nome disso, aqui, e aqui, famosa micrada, que eu não sou muito fã, tá, certo, esse cano aqui já não existe mais, e agora eu vou baixar a temperatura daqui, não é muito certo fazer isso agora, porque ainda tem água quente encostada aqui, só que a água está a 58 graus, está muito próximo, do que precisa, ó, vamos ver se está funcionando, a bomba já parou aqui, já está desligada pela automação, aí, vamos ver como é que está aqui, aqui no canto já está 54 graus, e aí é bom, foi bom, aqui, uma já nasceu, uma já nasceu, deixa eu ver, já parou aqui, ok, isso aqui só se faz uma vez, tá, isso aqui é só uma vez, certinho, é isso, fechar aqui de volta, para não ter nenhum acidente, não precisa que ninguém entre aqui, e aí eu ganhei até acesso a essa turbina aqui em cima, aqui pela parte superior, vou até esse bloco aqui, senão eu não consigo ir lá em cima, pegar as coisas, pronto, já está, já nasceu, já já elas começam a, a beliscar, e agora é só esperar, a última camada, vamos ver se até o final desse episódio, sai toda essa água daqui, né, aqui agora não tem jeito, tá, aqui é esperar, é esperar, já está automático, já a produção do enxofre, e aí, esse cara, ele pega até que altura, deixa eu ver se eu consigo fazer um macete aqui, ó, vamos ver, eu consigo pôr uma porta aqui, consigo, peraí, mas para que eu vou pôr a porta aqui, deixa eu pensar, porque se eu pôr a porta aqui, eu consigo pôr, um dispensador automático aqui em cima, e aí, como é que eu vou dar o sinal para ele, para avisar, peraí, ele não taca para dentro do dispensador automático, quando ele não tem, quando ele não tem alicerce, né, peraí, vamos fazer um teste aqui, botar a portinha aqui de, pode ser cobalto, tem cobalto aqui perto, tem bastante ainda para escavar, se eu colocar assim, vamos ver, vamos ver, vamos ver, colocar um dispensador aqui em cima, ele consegue entregar no dispensador, certo, e se ele não estiver entregando no dispensador, ele só consegue entregar aqui, no carregador de transporte, o dispensador não tem temperatura de aquecimento, sobre aquecimento, e aí, como é que esse cara aqui vai abrir, deixa eu remover daqui essas coisas, coletar, e coletar, e aí eu coloco um sensor aqui, para abrir essa porta, pode ser até um sensor de ciclo, o mais simples que tem, a porta fechou, deixa ele desconstruir aqui, o dispensador automático, fiz de ferro essa porcaria, vou dar energia para essa porta aqui, para ficar mais rápido o trampo, e aqui, olha lá, está vendo, toda vez que ela fecha, ele volta a ter, é, 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 uma das automações mais básicas que existe no ano, mais antigas, utilizando portas para tirar o alicerce, como é que está a temperatura aqui embaixo, beleza, 46, lá na ponta ainda está 59, mas é por causa da água, ah, eles não estão conseguindo construir, porque a porta está fechando, antes deles construir, eu teria que construir ele antes, deixa eu ver quem é que vai, se já entregaram o material, já entregaram o material, vou fazer o seguinte, olha, ô Carlos, eu sei que você vai tentar vir construir, e não vão deixar você, então você vai passar para cá, e depois você não vai sair para construir, aí, é isso, e agora, a gente libera ele para ele sair daqui, dessa forma, e aí, o que eu vou fazer, esse cara aqui vai receber, enxofre, e quando abre, não entrega mais nele, só que entrega aqui embaixo, então, todo esse dente de enxofre, vai vir parar aqui, calma aí, que eu já vou proibir o acesso dos duplicantes, só vou finalizar, deixa eu proibir agora, já antes de entrar aqui, não, isso tem que construir ainda, um sensor de ciclo, que eu quero que isso aqui, dê só uma abridinha, aqui, e aqui, prioridade 9, nessa construção aqui, para vir mais rápido, acabei trocando temperatura, com a porta aqui, mas nem precisava, porque ela já está encostada no petróleo, então, beleza, constroi aqui o cabo de automação, e depois o outro, e eu acho que a gente finaliza aqui, aí, pronto, só construí aqui agora, e aí, esse cara aqui, ele vai abrir, 10% do ciclo, na verdade, poderia ser ao contrário, ele poderia ficar fechado, o tempo todo, e ficar aberto, a maior parte do tempo, assim, porque aí, ele só entregaria, o enxofre, que está aqui no chão, com a prioridade mais alta, aqui no caso, 9, e aqui pode ser 5, não tem problema, a prioridade mais alta, de entrega aqui para cima, para ele fazer a limpeza, assim, está vendo, ah, não, ele vai tirar daqui de baixo, e vai entregar lá em cima, a prioridade mais alta, é do de baixo, e desse aqui é 8, porque senão, ele fica tirando daqui, entregando aqui em cima, e aí, quando não dá mais para entregar aqui, ele entrega lá em cima, e aí, quando bater o timer aqui, a porta vai abrir, e se tiver faltando o enxofre aqui, ele vai carregar, porque agora não fica mais nada de enxofre aqui no chão, essa é a ideia, para não fazer aqueles bloquinhos de enxofre, indesejados, e aqui já, a temperatura já está estabilizando, só tem que tomar cuidado com a temperatura que eu pus aqui, que eu coloquei 10 graus, porque 10 graus, a água vai chegar a menos 4, e eu tenho água normal aqui nesse cano, ela não aguenta menos 4, ela só aguenta até 0 graus, e olha lá, mas aqui vai demorar um pouquinho, para isso acontecer, mas só por segurança, eu vou colocar 15 graus aqui, só por segurança, caso eu esqueça, acho que é isso galera, está pronto, agora qualquer configuração, que eu precisar fazer aqui, olha lá, está vendo, todo o enxofre excedente, vai lá para cima, e aí eu sempre consigo jogar, uma tonelada para cá, de enxofre tranquilo, olha lá, abriu, ele repõe o enxofre que está faltando, e nunca vai jogar enxofre lá em cima, olha lá, está vendo, e aí quando ele fechar, ele vai jogar o enxofre lá para cima, e vai dispensar aqui no canto, e aqui eu já tenho 22 toneladas de enxofre, agora sim, agora eu posso bater o martelo, e falar que está pronto, vou proibir o acesso dos duplicantes para cá, pode desmontar, estamos mais ou menos no meio desse episódio, eu acho, pelo tempo de gravação aqui, aqui na ponta esquentou, ele está tirando a temperatura daqui, e trazendo para cá, e aqui agora é só isolar, eu poderia até deixar a porta, para se caso acontecesse alguma coisa, só que eu não quero que os duplicantes fiquem entrando aqui, está vendo, eles estão entrando aqui para vir pegar enxofre, eu não quero esse acesso, ninguém vai entrar aqui e ficar preso não, pronto, está resolvido, é isso, agora sim está pronto, isso aqui, está essa divisão que eu fiz aqui, para quem não entendeu no episódio passado, é que eu não quero arriscar, que caia uma bolha de 10 kg, em cima de outra bolha de 10 kg, e acabe fazendo um bloco de enxofre, às vezes acontece, principalmente quando você dá reload no jogo, e está pingando uma bolha em cima da outra, pode ser que faça um bloco, aqui ainda está arriscado de acontecer, mas quando você diminui a quantidade, é mais difícil, então aqui já era, a água já retrocedendo aqui, quando desencostar a água daqui, vai ficar bem mais fácil, baixar essa temperatura, já está baixando já inclusive, show, vamos embora, só tem que tomar cuidado, porque eu mudei essa água aqui de lugar, e ela passa, ah está, depois ela vai para a filtragem, então está certo, agora, vamos ver se chegou mais um, acho que eu tenho espaço, para mais duplicantes, deixa eu ver aqui, não, já tenho 22, mais 6, 28, para eu trazer mais duplicantes, para a base, eu preciso fazer a cápsula 3, que ainda está quente para caramba, mas eu já posso tirar tudo isso aqui já, certo, vamos copiar 2 e colar, copia daqui até aqui, e cola na 3, que no caso é, é onde é aqui, é aqui, pimba, e o que faltar de material, eles vão atrás, deixa eu só tirar esse bloco aqui, para eles conseguirem subir, e eu quero que eles façam, afiada de baixo primeiro, aqui, e aqui, e cancela, aqui, e aqui, isso aí é fácil, por depois, aí, a temperatura baixou bem, aqui que ainda está, 600 e poucos graus, a galera trabalhando, assim que eu gosto, bom, aqui é só esperar, para eu poder trazer mais duplicantes, eu tenho 22 duplicantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espera aí, Marcelo, faz assim, 11, mais 13, tá, um duplique, se entrar, vai ficar sem cama, por enquanto, olha, 7 de pecuária, mas é alérgico, olhar estrelado, com 9 de pilotagem, hum, hum, e espalha brilho, é, encontramos mais um, pode imprimar, vem, Nico, quem você vai ser, Douglas Parvo, obrigado Douglas, seja bem-vindo, mano, muito obrigado aí, por apoiar o canal, e dando continuidade, né, deixa eu só, dar aquele chapéuzinho aqui, para o Douglas, padrão, só fica sem chapéu, quem é, quem é funcionário público, aqui ó, Douglas, aqui, e aqui, vamos proibir o acesso dele, pelas portas, por enquanto, ele só trabalha na base, certo, tá, sobrando um monte de dreco aí, né, beleza, tá vendo, a água daqui, ó, não tô perdendo, tá dando uma sobrepressão ali, deixa eu abrir pra cá então, que eu acho que aqui ainda, tem uma temperatura aqui, aqui se eu abrir pra cá, a água vai escorrer pra cá, né, tem que abrir aqui, pra esse vapor espalhar, tá muito, fechado aqui, e ele tá entrando em sobrepressão, porque já tá quente pra caramba, vai Ed, mostra como é que escava essa bagaça aí, mano, assim, e assim, aí, pronto, agora ela não para mais, ele vai acumular toda essa água aqui, depois eu pego ela, é o que eu sempre digo, tá, tá na dúvida, abre, tá, abre e deixa soltando, o que que esse bicho veio parar aqui, tá maluco, acho que eu não tenho onde soltar ele, né, eu não posso trazer ele pra cá, vou colocar 4 então, não posso perder um bicho desse aí do nada assim, aqui e aqui, talvez subdesse essa bagaça ainda, ó, por enquanto, tudo certo aqui, já tem quanto aqui, já tem 25 toneladas de enxofre, e aumentando ali, 26 quase, o objetivo é zerar aqui, zerar esse enxofre aqui, uma hora vai acontecer, temperatura, beleza, já chegou ali na temperatura que eu queria, que era abaixo de 50, agora só falta a parte inferior, aí eu não vou passar o cano ali agora, é claro, porque não tem porquê eu diminuir a temperatura dessa água, tá, não tem porquê, hum, detalhe, o foguete 3, eles vão construir as camas, e aí ele vai tentar pegar a cama, deixa eu desativar essa cama, ou cancelar as camas, né, porque eu só posso liberar os duplicantes para vir para cá, quando, na verdade eu tenho que cancelar mesmo, porque elas estão, elas estão sendo construídas normal, aqui, 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 e aqui, pronto, poderia pôr até mais quartos, né, dentro, porque já que eu não estou fazendo estrutura de recriação dentro, eu poderia mudar essa parte aqui, fazer ainda mais, acho que cabe mais, dois quartos individual aqui, né, ou quatro, talvez, talvez quatro não caiba não, peraí, deixa eu olhar o lado de fora lá, que é essa cápsula 3, não pode ter oxigênio plugado, aí, não tem, porque senão, ia soltar lá dentro o oxigênio, e eu não quero ainda, né, eu preciso diminuir a temperatura desses blocos, aqui, ó, está em 613 graus, para isso, eu vou usar aquele esqueminha lá, de roubar a temperatura, assim, esquemão, o rocha ígnea, eu fiz de rocha ígnea, beleza, essa cama aqui também, pode desmontar, olha como diminui rápido a temperatura, aqui também, tirar a parede de fundo aqui, assim, eu tiro para desconstruir só estruturas, ah, diminuiu bastante, putz, já foi mais de 600, estava 600, quem está morrendo de fome? é o Carlos, por que é Carlos, você está morrendo de fome? O que te aflige, camarada? ai, estão dando, dei passagem para eles por aqui, esqueci que eu fiz esse esquema aqui, tudo bem que ele só sai com o traje, mas tem duplicante, que não pode sair da base, tem que travar esse acerto, ou pôr uma porta aqui, mas essa entrada aqui, eu fiz só para botar esse transformador, para poder usar mais tranquilo essa área, preciso fazer esse ajuste final, na alimentação, para ir para o foguete com tudo, e conseguir trazer mais duplicantes também, por que quando eu sair, eu vou tirar 8 duplicantes de uma vez, da base, então a mão de obra vai ficar, bem defasada, então eu preciso, me atentar a esses detalhes, construção inacessível, ah, eles não conseguiram fazer aqui, aqui é de diamante, por que estou fazendo de diamante, se eu já tenho vidro, e eles conseguem acessar essa área aqui, é, aqui ainda está um pouco quente, 120 graus, não é pouca coisa não, bora a radiação, que eles estão pegando no quengo aqui, e o nosso foguete de extração, por enquanto está assim ainda, não mexi mais nada nele, vou mexer nele provavelmente com força, no próximo episódio, né, preciso finalizar, essa parte aqui, e ter certeza, de que eu estou usando, todo o potencial, desse cara aqui, como eu falei, eu podia, realmente, dar uma melhorada aqui, se eu encostar, essa temperatura, nessa temperatura aqui, eu consigo roubar, boa parte dessa temperatura daqui, quer ver, vou fazer o seguinte aqui, vou tirar esse bloco, vamos ser mais eficiente aqui, dar uma garrafinha de náfeta, nossa, montar a garrafinha de náfeta, isso aqui foi, uma loucura, né, por que que parou aqui, ah, quebrou, dentro do cloro é embaçado, dentro do cloro é embaçado, 61 toneladas de plástico, também está bom, os livros estão caindo aqui, não estão sendo levados, porque acabou a eletricidade aqui, esses caras foram feitos, de amálgama de ouro, ah, é que ele chega a 125 muito rápido, porque o cloro, ele não transfere a temperatura, ele tem condutividade muito baixa, só o de baixo, estresse controladíssimo, tudo tranquilo, Slagalar está fazendo o serviço delas, não está faltando uma aqui não, três em cima e duas em cima, está faltando, olha ela aqui, laça essa danada, olha, já vai chegar mais um duplicante, eu acho, 30 duplicante com menos dobro, seria como se eu estivesse com 60 duplicante, no mínimo aqui nessa base, set de escavação, mas flatulento, para mim não serve de nada, essa força também, para mim não serve de nada, então pode rejeitar, aqui a gente está com uma força de trabalho de 30, mas comendo como se fosse 60, bagulho é louco, já começou a nascer já, os pés de lagar fruta, que já está sendo levado automaticamente, para a nossa cozinha, e o açúcar, a açucarose está sendo produzida aqui, só que eu não tenho da onde pegar, mais enxofre, além desse que eu já tenho aqui, então o certo era eu trazer também, ué, não laçaram aqui mano, laça esse bicho, vamos acompanhar aqui o caminho, das lagar fruta, colheu, entregou, certo, vem pelo trilho aqui, opa, faltou um trilho aqui Marcelo, aí, tinha carne parada lá, certo, a carne é da, ah, que morreu a que estava aqui, entende, olha, saiu bastante, olha lá, segue por aqui, vem por aqui, entra no nosso sistema de alimentação, que é esse aqui, essa ponte aqui, que leva para cá, e espalha, temperatura, muito bom, tudo congeladinho, tudo garantido, a água continua baixando bastante aqui, beleza, é isso que eu gosto, é assim que eu gosto, agora vamos mudar isso aqui, que isso aqui está me incomodando um pouco, se eu trouxer, essa garrafa para cá, espera aí, se eu esvaziar essa garrafa aqui de cima aqui, ela tem 3 quilos, perfeito, só que o petróleo vai cair lá, eu não quero que ele caia lá, traz para cá, essa garrafinha, aqui, esvazia ela aqui, só para a gente dar essa, essa finalizada, certo, a temperatura desse lado aqui, ela está, putz, ela está a mesma temperatura do lado de lá, ela estava mais baixa, mas agora ela meio que parou com o lado de cá, está 162, aí já não vale mais a pena encostar, é só se aqui tivesse mais frio, a tendência, na verdade, é que agora está assim, porque eu estou resfriando ainda, essa parte aqui de baixo, é por causa disso, mas depois, eu posso sim fazer isso, porque esse vapor aqui, ele vai tender a ficar a 125 graus, mas por enquanto não vale a pena, porque a temperatura está muito parecida aqui, vamos ver como é que está a cápsula 3, é isso, é disso que eu estou falando, eles poderiam finalizar a parte superior primeiro, porque finalizando a parte superior, eu já faço esse escudo aí, de radiação, tem mais dois aqui ainda, vai para lá, vocês não podem morrer aqui não, acho que é porque isso aqui está com, era para ter desconstruído já isso aqui, 4, aumentar para 5, 5 e 5, que aí traz tudo para cá, que aí depois eu desço, quando eu abaixar essa temperatura aqui, eu desço o restante, que não tem jeito, tem que esperar isso aqui diminuir, mas já está de fato, quase que 100% automático, só mais um pouquinho, agora aqui é só uma questão de ajuste mesmo, e aí o foguete, já estão construindo, está faltando chumbo, eu tenho chumbo lá, mas eu deixei ele inacessível, está aqui em cima, não precisava ter tirado o bloco daqui, é porque eu tinha que pôr a garrafa, por isso que eu coloquei o bloco aqui, só para ele ganhar acesso a esse chumbo aqui, de novo, tem bastante chumbo aqui, tem mais aqui para escavar, não tem? 73 graus, tem isso aqui, vamos abrir, pega esse chumbo aqui, Ed, vem dar seu show aqui, Ed, mostra como é que faz, aqui, eu já pego todo esse material aqui também, tem bastante chumbo aqui dentro, só que como o Ed é um cara ligeiro, ele já vai subir aqui no esquemão, aqui, como o Ed é macetoso, deixa eu ver se vai pegar uma temperatura aqui, não, não vai, esses blocos eu não preciso escavar, só vai me atrapalhar a escavar eles, e o Ed está machucado, quando não aparece o nome, eu sei que é o Ed, está inominável, e aí depois eu escavo em linha reta aqui, e aí ganho acesso a toda essa área de baixo, consigo pegar todo esse chumbo aqui, tem mais chumbo aqui para cima? Não, mas ainda tem bastante minério, principalmente de cobre, pelo mapa aqui, tem mais uma quantidade razoável também aqui, de chumbo para ser pega, já deveria estar escavando essa área toda também, não tem motivo para não começar essa escavação, começando por aqui, entra por aqui, e vamos derrubar todo esse material de construção, minério, todas essas coisas, aqui em cima eles não vão alcançar, então eu tiro esse bloco aqui, e uma escadinha, está vendo? Aos pouquinhos, agora a gente já começa a ficar mais livre, bastante duplicante, mão de obra, todo mundo sempre com o bônus aqui de aptidão máxima, torando o bônus de aptidão máxima, porque a gente está farmando o livro, olha aí, subindo a quantidade de diários aqui dentro, vai tender a começar a sobrar diários do sonho, é disso que eu estou falando gente, a gente está chegando lá, finalizar o episódio, peraí que eu fiz errado aqui, é aqui, vem cá Ed, é isso, agora sim, estou construindo já a segunda cápsula, terminando ali, aqui eu já posso fazer a próxima camada, e aqui também, acelera aqui gente, agora sim, está quente ainda, vamos, quebrar aqui, quebrar aqui, tem que baixar isso aqui pelo menos a 50 graus, 64 ainda, esses vasos todos, nenhum deles vai ser construído, então já posso cancelar já, porque foi entregue o material para eles, antes de ter o local onde eles são construídos, e eles ficam sem fundação para sempre, aqui, eu acho que mais umas duas fiadas quebradas aqui, eu acho que, já resolve o problema da temperatura, eu posso liberar o oxigênio para cá, e aí liberando o oxigênio, eu já posso fazer as camas, falar nisso tem mais duplicante para entrar, no finalzinho, olha, está quase lá, falta 60 segundos, não, dois minutos, cada zero ponto ali, é um minuto, um minuto de tempo normal, no tempo que a gente joga aqui, que é o 7x, eu acho, 3x na verdade, não lembro, mas é um tempo bem mais rápido, escavou, beleza, vamos para a próxima fiada, 3 de altura, aqui eu já posso começar a intercalar assim, aqui pode ser 4 de altura, e aí vai liberando o fosso, vai liberando tudo, chegou o duplicante, vamos ver no finalzinho do episódio aqui quem é, se for muito bom, eita, 14 de força, anêmico, e apático, é, acho que não, hoje não, pode rejeitar, e é isso galera, muito bom, missão do episódio cumprida, agora é só realmente esperar, essa água toda ser bombeada, achei que ia ver, nesse episódio, mas realmente era muita água, era muita água, não tinha como, mas o mais importante aqui agora, é que sim está automatizado, essa parte aqui, ela nem precisa ser no vácuo, é que aqui, o que aconteceu aqui, no final das contas, eu acabei deixando esse petróleo aqui dentro aqui, e o problema disso, é que ele está trocando temperatura, com isso aqui, e aí ele está subindo a temperatura dele de volta, mas esse enxofre aqui, ele está mais frio, está vendo, é o que desce para cá, e é o enxofre que alimenta as plantas, então esse enxofre aqui, que vai regular a temperatura, aqui dentro, certo, finalizando o episódio por aqui, agora sim, a gente se vê no próximo episódio, e aí vamos mexer, enfim, com esse cara aqui, a gente se vê lá, valeu, falou! Música 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 Música